Se apreciar a matéria consta na pauta, ia receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa a terceira fase da hora do dia, compreendo o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. A presidência, considerando o entendimento com a presença do deputado Tadeu Leite, mais conhecido como Tadeuzinho, do MDB, filho de Luiz Tadeu Leite. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca as reuniões extraordinárias de amanhã, às 11h30 e 15h30. Agradece a presença dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.